Ok Eu já começo fazendo meu freestyle sem calor Feio dessa forma você serei melhor fazendo filme de terror Agora o rap eu te ensino Meu mano infelizmente você não é um bom menino Aí agora eu te extermino Seu filme hoje de terror seria o El Assassino Pô, agora meu mano eu vou te matar Nem decorando meu mano, meu ano você vai me ganhar Sabe por que é o papo reto? Você sabia agora que eu vou seguir discreto Eu vou te mandar somente um dia neto Porém nesse tamanho balança o carro igual ventilador de teto Por isso que agora eu vou te gastar meu mano Eu vou fazendo um freestyle soberano Isso daqui é pura ideologia Meu mano sem saber te dou um papo de cria E você vai falar pra o meu ota quem diria Eu achava que era feio até sabia que desistia Pô, então melhor você ficar quieto se eu não é MC Então meu mão no meu tá o seu pé daqui Isso daqui é papo de irmão Você só vai ser MC, se MC for ser maior cruzão O cara ia começar, pensei que ia me bater Pegou 45 segundos de rima só pra mandar gringê Ô cara, na moral manda uma rima rara E vê se chega nesse bang e manda uma rima boa, tio Assim você não afunda E pode pá que eu chego no bagulho Eu até chuto sua bunda Sem falar de filme de terror, meu chegado Você não é Jason, mas o seu filho é mascarado Então calma, lecão Eu chego pra fazer um freestyle Agora aprende como que é a construção Tio, na moral sem feiura Na moral que eu saiba rima Aqui não tem belezura E não importa, tio Você acha que isso é legal E chega no bagulho e gasta no instrumental É isso que você faz, sou infeliz Se fala assim a próxima vez Ou até arranca o seu nariz Máximo respeito aos MCs do tanque Eu sou inteligente Mas agora eu achei um que não é competente Tio, na moral Em sonho surreal Você pensa que vem rima comigo Se perde no instrumental Tio, fala um bagulho e vou além Quem nasceu pra ser 97 na vida Nunca vai conseguir ser 100 Então, moleque Respeita o baque Eu chego no bagulho E te mostro como que faz o ataque É, moleque Na moral, não é vangoro Que essa pinta de sentar Sem vergonha é o notório Tiozão Aguenta o baque Agora eu te ensino Como ouvir de raiz Que é inotório O tio baque Aê, na moral Você vacilou Você quer fazer rap comigo Só que falha na construção Entende, tio Na moral Esse seu rap clichê Nunca vai chegar no nível nacional Aê, moleque Você é chacota Você vem rima comigo Já assina o seu tema De derrota Você tá dançando Improvisando É, bem melhor no romano Porque de rima não tá tolando Aê, suave Você falou de romano Suave, mano Aê Você falou de romano O freestyle Você não acompanha Ouça o seu freestyle Bota a mão na cara Porque eu tô com vergonha Então não, mano Você me chamou de tio Agora eu vou até a titiana Tirar com o fuzil Aê, é sem perder a tia Não sou seu tio Não sou maluco De comer o tribo Fui da sua tia Então é melhor Você ficar quieto Meu mano Você sabe que eu vou ser discreto E olha só Agora eu vou te gastar Meu mano Eu vou fazer a rima Pra assassinar Aê, meu mano Você sabe que é no free Você foi entrar no... Ou até esqueci o nome Meu mano Você sabe eu rima Aqui no microfone Infelizmente Você não é sujeito homem Eu nunca te ouvido Em nenhum lugar Eu nem sei o seu nome Eu sei que você é feio E curte o Budapunk Com essa cara Você imagina em semelhança do Chuck Eu também curto o Budapunk Ele rima bem A rima dele só Rapaziada Eu sou a batalha da primeira fase Certo? Alvarinho da minha direita Uel na minha esquerda Chega pra cá um pouquinho Mão pro outro Mais um barulho Quem gostou da rima do MC Uel Mão pro outro Barulho Quem gostou da Alvarenga Uel Rapaziada Eu vou precisar do barulho Da mão pro outro Pra ajudar aí Mão pro outro Barulho Para Alvarenga Uel Mão pro outro Barulho Para Uel Terceiro round No bagulho De verdade Terceiro round No bagulho Prepara a batida Prepara a batida Terceiro round No bagulho Não mandei vocês Querem ver nada Quem decidiu Eu tava falando com o rapaz Ele trai Não Meu amigo Meu amigo Quem terminou Quem terminou Você terminou Lá Bate volta Tá ligado Naquele pique Dois minhas pra cada É bate volta Tá suave Oh 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 Mano É bate volta Você sabe que eu sou sagaz Você é tão fraco Que eu vou te bater E você nem vai voltar mais Meu mano Você sabe que agora Eu te mato Quatro por quatro Sua irmã sempre fica De quatro no quarto Mano Você não traz alegria Que fraco tio Tem que começar Apelar pra pederachia Não é um junkie Você é menino Sua conduta Que é de boneco E a minha de assassino Quero que não sou pato Você sabe que você nunca vai ter ideologia Sabe por que? Você não tem ideia lógica Você só copia no que ideologia Que você tem funcionalidade ideológica Na moral nem iminente Você é muito fraco Nunca vai ser resistente Eu não tenho ideologia Fala pra mim Que eu não preciso apelar Quando eu falei que vou comer sua tia Moleque Você falou de fraco ou forte Infelizmente de qualquer forma Eu causo sua morte Infelizmente você bateu comigo E ficou sem sorte Então meu mano é vida Não é resort Você pode matar Aprende a improvisar Eu volto três dias Você pode começar a chorar Tizão Eu falo o bagulho Você deu melhor Eu volto três dias E digo você nunca Que eu vou ter dó Claro que você volta três dias Esperante a improvisada Mas nesse três dias Tizão Você ganhou muita porrada Não manda você vai tentar comigo Não vai arrumar nada Geral já sabe que a sua rima é decorada Aê, namorose em alegria Rock e Balboa também Tomou muita porrada E quem que ele é hoje em dia? Aprende a fazer rima A construção É esse pé, moleque Isso que é o clima É isso, rapaziada Mão pro alto Muito barulho para MC Well Mão pro alto Barulho Alvarenga Alvarenga para a próxima fase